Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai falar sobre assessoria de comunicação. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a jornalista empresária, Regiane Guimarães, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Regiane, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado. Obrigada, Jun, pelo convite. Eu aqui me sinto honrada de estar aqui com você, participando do Empresários em Destaque. Que legal, fico muito, muito, muito feliz. E falando sobre assessoria de comunicação, Regiane, eu gostaria que você começasse abrindo essa nossa conversa, fazendo uma fala no sentido de explicar o conceito do trabalho, como ele é realizado, quem no mercado necessita dele, enfim, dar todas as características do trabalho que você realiza. Bom, Jun, a assessoria de comunicação é um guarda-chuva. Na verdade, o meu trabalho é assessoria de imprensa. O que é assessoria de imprensa? A assessoria de imprensa, ela faz o papel intermediário entre o cliente e a mídia. A mídia que está lá, as redações, os jornais impressos, os portais. Então, esse é o nosso trabalho. De jornalista para jornalista, então, essa é a assessoria de imprensa. E é interessante essa relação, né? Quando existe um outro jornalista falando com um profissional que está trabalhando na mídia, o diálogo é sempre muito mais fácil, porque estamos falando do mesmo aquário, né? Sim, certamente. A gente estava conversando antes, né? Então, a gente está ali no mesmo ambiente. E nós, como assessores de imprensa, nós temos, pelo menos, no mínimo, a obrigação de saber que quem está lá na redação, que são as pessoas para quem a gente manda os releases, as sugestões de pautas, eles estão trabalhando, eles precisam de boas pautas. Para você poder emplacar, você tem que ter uma boa ideia do seu cliente, da sua marca, porque nós trabalhamos a marca, a imagem e a reputação do cliente, para ser veiculado de forma, na mídia espontânea. Mas quem está lá do outro lado, ele precisa receber um material bom, sabe? Um material com qualidade, com pesquisa, com dados. E esse é o trabalho do assessor de imprensa. Eu faço parte de um grupo que nós chamamos de assessoria de imprensa Freedom. Então, nós trabalhamos de uma forma que, assim, é bem gostosa, eu digo assim, bem gostosa, por quê? Nós falamos com clientes, nós conversamos com ele, nós fazemos um briefing, para poder saber a história desse cliente, para poder interligar, para a gente poder ter elos, para que eu possa ver na marca dele, na marca do cliente, na marca do meu assessorado, o que eu posso trabalhar na mídia? O que é de interesse público? Todo mundo tem alguma coisa de interesse público? Será que todo mundo vai? Todo mundo precisa de um assessor de imprensa? Às vezes, Junque, antigamente, pelo menos, achavam que só os artistas poderiam ter assessoria de imprensa, só as grandes empresas, os hospitais, para um gerenciamento de crise, alguma coisa assim. Mas não, qualquer pessoa pode ter uma assessoria de imprensa. Se você tem uma marca, você tem um produto, você pode chamar um assessor, como é que a gente pode trabalhar? E a assessoria de imprensa é diferente do marketing, por exemplo. Tem gente que diz assim, você vai cuidar das minhas redes sociais? Não, a gente não cuida de redes sociais. O nosso trabalho é muito mais aprofundado. Lógico que tem o social media, que é a pessoa que cuida das redes sociais, especificamente, e é um trabalho diferenciado, com certeza. Eu acho interessante, até vou pedir para você aprofundar, um conceito que você traz aqui nessa conversa, que é a questão do conceito, do aspecto público e do aspecto privado. Como é que você trabalha isso com o seu cliente, para determinar o que é o conceito público, para que esse conceito público gere uma boa história e implaca na mídia? Bem, eu posso te dar um exemplo. Claro. Uma cliente que eu tenho, ela trabalha com síndicos, com condomínios, e a gente emplacou uma matéria na Band, por exemplo, no horário nobre da Band, que é onde a gente mais procura, onde mais as pessoas, os nossos clientes têm retorno. Como a gente pensa, o que a gente pensou? Vamos falar sobre os lixos no condomínio. Isso traz muito valor. O que eu fiz? Eu, como assessora de imprensa, faço uma pesquisa, eu vejo quais são as possibilidades, eu fui e verifiquei, verifiquei no meu condomínio, nos condomínios do meu entorno, e para você ver, isso é um serviço de saúde pública. Sim. Isso traz uma boa informação para você que mora no condomínio. O que está sendo feito com aquele lixo que acumulou, que gerou quatro vezes mais volume depois da pandemia, por conta dos aplicativos? Você recebe hoje em dia, você que mora no condomínio sabe, e recebe principalmente no final de semana. Se você observar, eu não sei aqui em Santa Bárbara, mas pelo menos lá em Campinas, o volume das lixeiras são enormes. E isso é saúde pública. Isso, sim, é uma matéria interessante. E a matéria o quê? Emplacou. Porque eu estou levando informação. Meu trabalho é levar informação. Eu sou uma intermediária. Do que o meu cliente tem para oferecer, do que o serviço, porque ele tem valor. O meu cliente tem valor. A informação dele, ela precisa ter valor, e ela tem um valor maior ainda quando ela passa pelo crivo de uma redação. O que é passar pelo crivo de uma redação? Eu mando a sugestão de pauta para o produtor. O produtor apresenta para os editores. Os editores, nossa, isso aqui a gente não falou sobre isso. Vamos lá, vamos falar. Aí qual é o meu trabalho? Ela entra em contato comigo. Eu, como assessora de imprensa Freedom, eu faço toda uma produção juntamente com ela. Nós não simplesmente mandamos releases e esquecemos. A gente vai lá, faz a produção. Me liga lá, produtora. Rê, você pode encontrar uma fonte? Posso. Vou atrás. Quando a imprensa chega para cobrir, é só para colocar a cereja do bolo. Sim. Entendeu? Porque a gente faz esse trabalho e é maravilhoso essa construção. Nós trabalhamos dentro de uma redação, só que fora. Sim. Entendeu? A gente faz aquele mesmo trabalho que está lá na redação de produção, de mandar... Você pode perguntar tal coisa para a fonte? Posso? Pergunto. Isso aqui é gravado? Isso aqui é escrito? Vou lá. Porque a gente acaba criando uma relação de confiança. A próxima vez que eu for mandar uma pauta, eu já vou ter uma relação de confiança. e pode ser uma pauta de um, dois, três clientes. Porque é isso que a redação também precisa. Ela precisa saber que ela tem alguém na ponta de confiança. O trabalho da redação tem muito volume. Tem um amigo meu lá do G1 que ele disse que a gente recebe média de 300 e-mails por dia. Ou seja, como é que essa redação vai filtrar todos esses 300 e-mails? E a gente, nós, assessores de imprensa, Freedom, nós temos um trabalho todo pensado no... A gente faz uma etnografia, a gente verifica no jornal. Abre o jornal, por exemplo, Cidade On. Eu vejo lá quem está escrevendo para tal coluna, onde que o meu cliente poderia entrar nessa coluna, qual é a informação que ele tem para a coluna de cidades, para a página de cidades, para a economia, entendeu? Então, é assim, sempre alinhado com o cliente. Sempre. Agora, quero que você aproveite essa oportunidade e também divida com a gente aqui. Como você, Regiane, qual é o processo que você utiliza para encontrar a boa história no seu cliente? Ó, uma boa história, ela vem sempre por uma razão muito boa, certo? Como hoje, por exemplo, eu vou sair daqui, a gente vai fazer uma gravação com TV Record, assim que a gente estiver saindo daqui. É sobre outra pauta também, sobre lixo eletrônico. A gente vai contar uma história, nós propomos para uma escola para fazer um projeto sobre como eles iam pegar o lixo eletrônico, como a gente ia envolver essa escola, uma escola pública lá no Campo Grande, como a gente ia envolver essa escola num projeto para receber o lixo e trabalhar com as crianças dos três ciclos, com os alunos dos três ciclos. O que a gente fez? A gente pensou numa gincana, todos levaram o lixo que tinha em casa. Então, você precisa ver a quantidade de lixo que seria descartado de forma inadequada. Então, as baterias, por exemplo, se for descartado de forma inadequada, vai para os rios. Então, a gente consome, a gente vai consumir aquela água. Então, isso é uma pauta boa. Todo mundo quer contar essa história. Então, você vai, eu mandei, para você ter uma ideia, eu mandei a sugestão de pauta, à tarde, à noite, estava fechando. Porque é uma história que precisa ser contada. E outra coisa, as crianças, lá, os alunos, eles criaram um projeto. Eles vão apresentar um ferrorama do lixo, das baterias. Fizeram todo o projeto juntamente com os professores. E é tão legal que eles vão, agora, vão inscrever o projeto numa feira, numa feira de ciências. E eles ficaram empolgadíssimos. Então, é através de um trabalho de que? De assessoria de imprensa. Você pode mudar a vida das pessoas. Talvez aquelas crianças que achavam que não seriam capazes de fazer um projeto, estão aí, fizeram, estão felizes da vida, vão aparecer na TV. Então, isso é que traz o valor. Tanto para aquela escola, para aquele enganjamento todinho. E eu fico super feliz por estar fazendo parte, também, por ter tido essa ideia. Sabe? Ter feito... Eu digo assim, é um filho que vai nascer hoje. Sim. Entendeu? Regiane, no fundo, é ter o olhar atento e uma sensibilidade para o mundo. Sim, certamente. Nós, jornalistas, nós que já nascemos com isso, de você ter essa sensibilidade, de você ficar atento ao que está acontecendo ao teu redor. Fazer uma ronda de pauta todo dia. sempre estar linkado com as coisas que estão acontecendo no mundo. Eleições, a gente tem que saber a hora certa de mandar. O meu cliente está ligado? Não está ligado à eleição? Sustentabilidade, que é uma outra área que eu gosto muito, também. Que tenho, também, clientes na área de sustentabilidade. E o empreendedorismo feminino, também, que eu me identifico muito. São os dois nichos que eu gosto de trabalhar. Porque eu também sou empreendedora. Eu também sou mãe. Eu também sou esposa. Sou dona de casa. Sou empreendedora. Então, a gente se entende. Isso é muito gostoso. Isso traz valor para o trabalho do assessor. Com certeza. Eu quero conversar um pouquinho com você agora sobre a questão da relação do cliente e do mercado propriamente dito. Como é que você pensa o conceito, o trabalho, o projeto de assessoria de imprensa quando você pensa nessa necessidade de inserir o seu cliente dentro do mercado? Eu penso sempre com muita responsabilidade. Sabe? ontem mesmo, eu tive uma reunião com um prospect que veio comigo para fazer uma assessoria e ele me perguntou, olha, nós estamos com um projeto de sustentabilidade e eu queria lançar na mídia. Aí eu perguntei dele, mas qual é o... eu gostaria de ter uma boa mídia? Aí eu perguntei, e o site de vocês, como é que está a construção de vocês, da sede? Não, nós ainda não temos. Aí eu disse, olha, eu não vou levar uma pauta dessa para uma redação. Eu não levo. Então a questão, Jun, não é o dinheiro, não é quanto a pessoa vai me pagar para eu emplacar uma pauta. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Nós temos que ser muito éticos. Tanto eu tenho que ser ética com o meu cliente, tenho que chegar e falar com clareza com ele, como eu tenho que ser muito ética com a redação que está me atendendo. Como eu te falei, essa relação a gente tem que manter. Então eu tenho que saber o que eu vou colocar do meu cliente na mídia. E tem que ser muito verdade, porque o princípio do jornalismo é a verdade. Sim, 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 sim. Bom, nós estamos conversando aqui com a Regiane Guimarães sobre assessoria de imprensa e comunicação. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão aqui na Veste 10 vocês encontram vários itens. É desde o bebê até o adolescente. Então tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip tops, enfim, tem muita coisa mesmo. Cálpsias, tem moletons também. E de qualidade, gente. Olha só, várias opções e com aquele precinho mara que só aqui tem. Dá prazer e alegria tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, tem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer Esportivo O refrigerante dos amigos Vem comigo também Refrigerante Esportivo Têxtil Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação e sustentabilidade Fabricado com qualidade e tecnologia Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês escolha sempre o supermercado Balan Tudo em gêneros alimentícios DGN limpeza e utilidades domésticas Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no supermercado Balan Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso E atenção De terça a quinta tem o hortifruti do Balan Supermercados Peça pelo WhatsApp 997-6247-24 Balan Supermercado Rua Floriano Peixoto 855 no centro de Santa Bárbara Supermercado Balan presente no seu dia a dia Qualidade sempre hoje e amanhã no supermercado Balan Na Paris Aqualux seu dinheiro vale mais Na Paris Aqualux você encontra as melhores ofertas confira escada alumínio doméstica 5 degraus real 129,90 Kit Mangueira Jardim Trançada Verde 10 metros Famastil 33,90 Preço baixo é na Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Vem que dá negócio Acesse lojaparisaqualux.com.br e compre online Se preferir visite uma de nossas lojas e boas compras Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Tec Plus Tem bom atendimento Tec Plus Tem velocidade Tec Plus Tem digital e fibra ótica Tec Plus Tem suporte rápido Tec Plus Tem o menor preço E garantia Vem pra cá Sem consulta SPC Serás A Tec Plus É só ligar Ligue agora 19-3457-5412 WhatsApp 19-997-08-5488 Conectando você ao mundo TragBusTelecom.com.br Mosna Estacionamento e Lava Rápido Com sistema leve traz Polimento e cristalização Revitalização de faróis E higienização de bancos automotivos Muito bem localizado Pertinho de tudo que tem no centro Na rua 15 de novembro 633 Centro de Santa Bárbara do Oeste Telefone 19-98608-1459 Siga-nos nas redes sociais Arroba Mosna Underline Estacionamento Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque Desta terça-feira Falando sobre assessoria de imprensa Assessoria de comunicação Quem está aqui comigo Conversando Debatendo E aprofundando Esse assunto A jornalista E empresária Regiane Guimarães Regiane Eu quero aproveitar O início desse segundo bloco E colocar uma questão Que gostaria muito Você compartilhar Se é Que no primeiro bloco Você falou da relação Do mercado e cliente Mas eu sei que você Também vive uma experiência De desenvolver trabalhos De comunicação De assessoria de imprensa Para projetos sociais Como essa experiência É diferente? É diferente Porque Quando a gente faz Um trabalho social A parte Que você Que você se sente Retribuído É saber Poxa Eu estou no caminho certo Eu fiz a profissão certa Escolhi a profissão certa Quando eu coloco Alguém na mídia De forma espontânea Alguém que não vai Não vai me pagar nada Não tem nem como Me pagar nada Isso daí não tem preço Sabe? E eu faço Eu faço Lá Na minha igreja Sim Também faço Para uma advogada Que trabalha Com projetos sociais E isso é muito importante Para ser divulgado E Sabe? Então Isso Isso para mim Tem um Um valor inestimável E eu sempre gostei E vou continuar Fazendo também Dando a minha Contribuição Como jornalista Como assessora De imprensa Para Muitos 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 projetos Que precisam ser Mostrados Na mídia Para a sociedade Eu vou pedir Para você fazer um comentário Em cima de um conceito Que eu tenho Para a minha própria vida Para ver se você Encontra Sentido nele Eu acredito no seguinte Que o sentido Da existência É colocar A nossa individualidade É serviço Da coletividade Quando eu pergunto Para a Regiane Fazer o trabalho De assessoria De imprensa De comunicação Para as Ações sociais Ou seja Para as cidades sociais Como a sua igreja Por exemplo Nesse momento Você encontra O seu sentido de vida? Sim Eu estou inserida Eu estou inserida No meio O trabalho Do voluntariado O que Inclusive Eu gostaria até De falar Que está escasso Sim Está escasso Até porque as pessoas Também estão procurando Os seus próprios Empregos Sua própria remuneração Mas ele Ele faz com que Aquela Aquela empresa Ou aquela pessoa Que você está dando A assessoria Naquele momento Ela cresça Ela possa crescer E o trabalho dela Possa ser mostrado Como eu te falei Anteriormente E possa ser levado Para a sociedade Em geral Ver também Porque tem muitas Muitas Empresas Que fazem trabalhos Lindíssimos Belíssimos E não são mostrados E as pessoas Precisam ver Precisam saber O que está acontecendo Não só ficar Dependendo o tempo Todo do Do governo Mas Não quero entrar Nesse mérito É claro Mas saber Que quem está Do teu lado Também pode te ajudar O empresário Todo mundo pode fazer Alguma coisa Por alguém Claro Sabe Não precisa Você não precisa Ter Ter dinheiro Para dar um abraço Em alguém Para sentar ali Para ouvir Uma pessoa Um idoso Pelo qual tenho Muito respeito Pelos idosos Sabe Você ouvir uma criança Como por exemplo Levei uma Uma pessoa Uma psicóloga No banho de mulher Para falar Sobre o Maio Laranja Tá Não tive Nenhum retorno financeiro Mas O que as pessoas Ficaram sabendo A partir do momento Que ela foi Que ela esteve Lá no programa Tem uma repercussão Enorme E isso é gostoso Sabe Isso não tem Isso não tem preço Né Jun Você sabe disso Eu sei Eu sei Eu sei Eu queria aproveitar A sua presença Aqui Regiane E falar um pouquinho Sobre o conceito Multiplataforma Que hoje A gente sabe Que se produz em um Mas se distribui O conteúdo em vários Quando você pensa Nesse conceito Multiplataforma Para o seu cliente Ou mesmo Para o seu parceiro Parceiro que eu estou Dizendo aqui Inclusive os seus Trabalhos voluntários Como é que você Pensa nele Regiane Bom Nós fazemos assim Nós criamos um release Principal Pensamos uma ideia Sim Para aquela semana Juntamente com o cliente Sempre junto com o cliente Com a aprovação do cliente Fazemos as entrevistas Preparamos tudo E de lá Eu vou Nós Temos que ficar atentos Porque Um release Para uma TV Ele é feito De uma forma Para a rádio De outra forma Para os portais E para as Multiplataformas Como você colocou Então eu não posso mandar O mesmo release Que eu mando para você Para a rádio Não é o mesmo Que eu vou mandar Para a TV Por exemplo Entendeu Então cada mídia Ela tem que ser Avaliada Direitinho Para você poder mandar E emplacar Sua matéria lá Porque o O jornalista Que está lá Ele vai olhar E diz Nossa Cadê as informações Que eu preciso Cadê a fonte Aí ele vai olhar Se você não tem Se você não está Apresentando para ele Ele tem mais 20 Aqui do lado dele Que ele vai pegar Entendeu Então por isso Que quando a gente Manda A gente já manda Completo Já pensa Nós pensamos Como quem está Na redação Sim Aliás eu acho Que você levanta Uma questão Muito interessante Aqui A questão da necessidade Do assessor de imprensa Alguém que vai realmente Organizar todas as informações E já passar essa bola Redondinha Para quem vai publicar Exatamente Redonda Aí se a pessoa A gente coloca lá Se a pessoa quiser Ah não Mas eu quero falar Com a fonte Tá bom Vamos ver A gente vai A gente marca ali Para o cliente Olha Você quer falar que horas Vamos acertar tudo Para poder Dar a melhor informação Informação apurada Com qualidade Com pesquisa Com a fonte Notório Saber Sendo o principal entrevistado E o nosso cliente Vai estar lá Dando Fechando a matéria Mostrando Só para você ter uma ideia A matéria A matéria lá Do lixo no condomínio Ela deu Dois minutos e quarenta e seis segundos No horário nobre Da band É mais ou menos Vinte e quatro mil reais Entendeu? Uma matéria Então Para o cliente Isso tem um valor enorme Porque ele vai poder pegar Ele vai replicar Nas redes sociais dele De repente Alguém vai perguntar Poxa Você estava na band? Você estava na Record? Olha que legal Todo mundo quer aparecer no TG Sim Todo mundo quer aparecer E quando você aparece ali Fechando uma matéria Dando o teu melhor Resolvendo aquele problema Porque quando nós pensamos Uma matéria A gente pensa começo, meio e fim Sim A gente apresenta um problema E tem que apresentar uma solução Sim Que nem a crítica A crítica é muito fácil Você criticar Mas critique E apresente uma solução Levante o problema Mas apresente E o cliente Ele entra justamente aí Para resolver Para apresentar Essa solução Tanto para o jornalista E principalmente Para o público Sim Regina, deixa eu aproveitar E discutir uma questão ainda Acho que ainda tem um tempo Você trabalha A questão da construção E o conceito das marcas E já fez isso muitas vezes Para vários clientes No seu entendimento Como uma assessora de imprensa Como é feito este processo Do início Até a marca ser reconhecida Publicamente Por aquilo que ela faz Ó, você tem Você tem um copo Você tem um copo Aí você pensa Ah, o que eu vou fazer Com esse copo aqui Ele não tem uma marca Ah, mas eu vou montar Um açaí Aí você pensa Aí você vai A marca física mesmo Aí você tem a marca aqui Do teu Do teu O açaí do Do junk Do junk Lega o açaí do junk Aí eu vou trabalhar Aí o junk Ah, eu já estou precisando Aqui para colocar no mercado O meu O meu copinho de açaí Como é que a gente pode fazer A gente vai sentar Vai fazer um briefing Vai Ah, junk De onde que vem o teu açaí Qual é a qualidade Que ele tem A gente pode fazer Uma matéria sobre isso Né Quais são as 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 vitaminas Que um Que um açaí tem Quem é que vai ser A minha fonte Vai ser o junk No final das contas Ele vai fechar E a marca dele Vai aparecer Aí vai aparecer Vai começar a aparecer Numa mídia pequena Dependendo do Qual é a mídia Que você quer atingir Você quer atingir O seu entorno Você quer atingir Estado Você quer ir Para o Brasil A gente Tudo A gente conversa Porque Onde que você vai aparecer Com o açaí do junk O açaí do junk Ele pode virar Uma franquia Certo Ele pode estar Em pequenas empresas E grandes negócios Depende muito Do insight Que o meu cliente tem E da maneira Como a gente vai pensar Essa ação Sempre com De jornalista Para jornalista Sempre levando A melhor informação Sempre pensando No cara Que está na redação E no que você vai Entregar para o público Maravilha Bom Regiane Ter tido essa possibilidade De conversar com você Enfim Sobre o seu trabalho Sobre a sua profissão Foi uma grande alegria Uma imensa honra Eu queria muito Que você aproveitasse Agora esses momentos finais Para fazer aqui As suas considerações finais E mais uma vez Quero te agradecer Pela presença E pela partilha Obrigado Imagina junto Foi um prazer Estar aqui com vocês Eu sei que você tem Uma grande audiência Então eu gostaria De agradecer Agradecer o teu público Aí quem quiser Eu não sei se posso Dar contato Quem quiser entrar em contato O meu telefone é 19 98301 8313 Tá E o nome da minha empresa É rgcomunica Ponto assessoria No instagram Quem quiser Fazer um contato Dar uma olhadinha lá Eu não tenho muita coisa Sinceramente Porque eu ainda sou Daquele tempo Que eu não sou muito De postar Eu posto muita coisa Sobre os meus clientes Faço hoje No dia a dia E o que eu gosto mesmo Eu gosto de conversar Eu gosto de estar assim No dia a dia Com o cliente Me mostrar Os trabalhos Que eu já fiz Quando a gente apresenta A gente vai fazer a apresentação A gente mostra todo o trabalho Toda a mensuração Para o cliente Chega Eu não comentei isso com você Mas ao final de Dois, três meses Conforme o contrato A gente apresenta A mensuração de resultados Para o cliente Quantas mídias Ele saiu Saiu na rádio Saiu na TV Saiu no portal A gente faz esse clipe Mostra para ele Quanto em resultado De mídia Ele deu Contratando um assessor De imprensa Quanto que ele teve Em resultado de mídia Em valores Fora o valor Em empresários Em empresários Em destaque Fique aí Atento aos nossos canais Para receber outros conteúdos Um forte abraço Para você E até mais Tchau 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 Tchau